Maria Cecília, como começou o projeto de base de dados unificada na Unimed Seguros? Por que vocês viram essa necessidade? Tudo começou, na realidade, com a percepção de que não tínhamos dados qualificados. Tínhamos muitos sistemas, uma coleta de dados nem sempre tão aderente a tudo o que era necessário. E isso fazia com que fôssemos bastante ineficientes na hora de extração de dados para marketing. Então o projeto começou por aí, com a visão, com a questão de preciso melhorar os dados e preciso colocar numa única base. Para ter um acesso mais fácil e ser mais eficiente. E daí partiu para uma visão única de cliente, onde a gente tinha uma visão de futuro voltada para novas oportunidades de negócio. Entender a pessoa como cliente de diversos ramos, com papéis diferentes, num momento sendo segurado, num outro momento sendo prestador de serviço. Foi tudo isso que originou o projeto na área de marketing CRM. Me conta um pouco como ele começou e como vocês fizeram as etapas. Porque é um projeto, normalmente um projeto como esse, é um projeto de uma longa duração, que pode se perder no meio do caminho. E pelo que você apresentou, não foi nada disso que aconteceu. Não. A gente teve etapas bastante pontuadas. O cronograma foi bem definido no início. E as mudanças desse cronograma foram acompanhadas. Então quando a gente atrasava alguma coisa, efetivamente a gente mudava isso no cronograma. Tínhamos um acompanhamento semanal, em reuniões semanais e um acompanhamento mensal, num comitê mais estratégico. Dentro desse processo, me conta um pouco da parte de tecnologia. O que vocês tiveram que fazer para ter essa base de dados única? Uma questão de vocês unificarem o banco de dados. E o que foi mais difícil? Lidar com essas tecnologias legadas, entender o cliente como único, fazer a fusão dos nomes, dos diversos contatos. O que foi mais difícil dentro disso? Olha, o projeto é inteiro, bastante complexo. Eu acho que foi bastante difícil e demorada a questão do entendimento das bases de dados, dos sistemas. O que cada informação significava em cada um dos sistemas legados. Montar os extratores com as variáveis corretas. Para então trazer para dentro. E aí, uma segunda parte bastante difícil, mas que foi facilitada pelo MDM da informática, foi a questão das regras de deduplicação desses dados. De realmente identificar quem é o cliente único, dado essas diversas variáveis, esses diversos sistemas origem. Que estágio vocês estão hoje e o que tem daqui para frente? Nós estamos no primeiro ciclo de melhoria, primeiro ciclo de evolução da base. A gente identificou que tem coisas ainda, algumas regras novas para colocar, algumas coisas que a gente perdeu no meio do projeto. Nosso próximo passo é efetivamente criar uma primeira oportunidade para trazer receita e negócio com essa base.